Eu gosto assim Eu gosto quando você sobe e desce e fica em cima de mim Tirando a roupa, fica louca Louca de amor É geladinho, sinto o seu beijo Eu gosto quando você sobe e desce e fica em cima de mim Eu te desejo, me dá um beijo Ai, 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 ai amor Ai, 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 ai Obrigado.